Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Lembra de mim ainda não? Faz assim ó, anota pra não esquecer, anota gabis. Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 89 da Unesp 2023, prova de hoje. Eu vou sair da frente pra você ler, pausa o vídeo, lê primeiro, depois eu faço com você, tá bom? Ó, eu tenho ativas aqui também. Maravilha, se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, deixa um likezão nervoso, mas deixa agora, porque eu sei que você esquece depois, hein? Se você não é inscrito no canal ainda, seja muito bem-vindo, aqui eu faço resoluções de matemática e física dos principais vestibulares do Brasil, tudo ao vivo, então se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho pra ser notificado da próxima live e participar da resolução aqui comigo. Galera, vamos ler. De um paralelepípedo reto retângulo de dimensões 20 por 6 raiz de 2, por 6 raiz de 2, serão retirados dois cubos, cujos lados medem x centímetros. Esses cubos têm três arestas contidas em três arestas do paralelepípedo e uma das faces contida em uma mesma face quadrada do paralelepípedo. Ao adotar o valor máximo para x, o volume do prisma remanescente após a retirada dos cubos será igual a... Bom, gente, essa parte do valor máximo para o x talvez seja um pouquinho complicada, né? Mas basicamente esse x pode aumentar de valor, esse cubo vai ficar grande, esse cubo vai ficar grande. Existe um tamanho máximo para esses cubos aqui, tá bom? Eu vou fazer de dois jeitos esses exercícios. Eu vou fazer de um jeito muito rápido, tá legal? Muito rápido mesmo, que tipo, mata em alguns segundos, que é mó legal. Inclusive, quem deu essa ideia aqui foi o Gabriel, aqui do meu chat, né? Estou fazendo essa resolução ao vivo. E um outro jeito, que é o jeito mais correto, beleza? Mas pensa comigo. A pergunta final desse exercício é o volume do paralelepípedo todo menos o volume de alguma coisa, não é? Então a resposta vai ser o volume do paralelepípedo menos uma coisa, que seria os dois cubos ali, certo? Qual que é o volume desse paralelepípedo, pessoas? O volume do paralelepípedo é 20 vezes 6 raiz de 2 vezes 6 raiz de 2, se você fizer essa conta, 2 vezes 6 dá 12, vezes 6 dá 72, então dá 720, vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, que é 1440, beleza? Esse daqui é o volume do paralelepípedo. A resposta desse exercício tem que ser esses 1440 menos alguma coisa, concorda? E todas as alternativas, então, alguma coisa menos alguma coisa, beleza? Gente, 30 vezes 10 é 300, então tá fora. 36 vezes 10 é 360, tá fora. 30 vezes 9 dá 270, né? Tá fora. E 108 vezes 10 dá 1080, que é menor que isso, então tá fora. 36 vezes 40? 0, 24 vai 2, 12, 14. Deu exatamente 1.440. Como a resposta tem que ser esse volume menos alguma coisa, só pode ser a alternativa A de amor, beleza? Esse daqui é o método roubadaço de fazer, mas é um método muito ninja, né? Matemática das ruas mesmo. Parabéns, Gabriel, aí do meu chat. Agora eu vou fazer direitinho, tá bom? Então vamos lá, pessoas. Ó, se você olhar de frente essa figura, a gente vai ver um quadrado. Certo? Esse quadrado tem 6 raiz de 2 por 6 raiz de 2. Ou simplesmente lado 6 raiz de 2. Se eu pego esse cubinho aqui visto de frente, eu vou ver esse outro quadradinho aqui, ó. E se eu pego esse outro cubinho, eu vou ver esse outro quadradinho aqui, beleza? Bom, se eu aumentar o quadradinho, eu aumento o outro, porque é o mesmo x, certo? Concorda que vai ter uma hora que esses quadrados vão ficar desse tamanho aqui, ó? Chegando exatamente na metade do lado do quadrado grande. Quando isso acontecer, os cubos vão ter a maior medida de aresta possível. A maior medida de aresta possível se dá quando existe o encontro aqui, ó, nesse ponto. Porque se eles crescerem mais que isso, aí um vai entrar dentro do outro, né? Cresceu mais aqui, ó, vai fazer isso. Não faz sentido, beleza? Então o maior valor possível pro x aqui é quando chega exatamente no meio. Ou seja, quando essa medida for exatamente a metade de 6 raiz de 2, que é 3 raiz de 2. Sendo assim, qual que vai ser o volume remanescente do paralelepípedo? Vai ser aqueles 1440, que eu calculei agora há pouco, quando eu estava fazendo roubado, menos o volume de um cubo de lado 3 raiz de 2, que dá 3 raiz de 2 ao cubo, vezes 2. Porque são dois cubos, beleza? E aí qual que vai ser essa resposta? Vai ser 1440 menos 2 vezes 3 ao cubo, que é 27. Raiz de 2 ao cubo é raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Dois raiz de 2 se juntam pra virar um 2, um número 2. E o outro raiz de 2 continua lá quietinho, tá bom? Então isso daqui vai dar 1440 menos... 2 vezes 2 dá 4, vezes 27 dá 80 e 28, que é 108. 108 raiz de 2. Tá legal? Dá pra colocar 36 em evidência, e se eu colocar 36 em evidência, eu vou ter... É 1440 dividido por 36, que dá 40, menos 108 dividido por 36, que dá 3 raiz de 2. Tudo isso é volume, então em centímetros cúbicos. E agora sim, esse é o jeito bonitinho de fazer esse exercício, que torna verdadeira a alternativa a de amor. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Se você teve outra ideia, manda aqui nos comentários que eu quero saber, tá legal? Qualquer dúvida, pode mandar nos comentários também. Muito obrigado a todos vocês que dão o apoio no canal, que curtem os vídeos. Sempre prazerzaço revê-los. Um beijo e até a próxima resolução. Tchau!